2012 com você, a Band vai ao ataque mais uma vez. Vamos pra cima da emoção com a transmissão dos principais campeonatos do país. Paulistão. Carioca. Série B Brasileirão e Série A. Em busca da América. Copa do Brasil. Sul-Americana. No velho continente. As estrelas da UEFA. Da Euro 2012. É pra acelerar na Band. Fórmula Truck. Itaipada GT. Fórmula Indy e você dentro da máquina. Mundial Feminino Sub-17. Sub-20. Mundial de Futsal. E torneio internacional Cidade de São Paulo de futebol feminino. Marta vai fazer, vai fazer. Gol! 2012 com você na área. Gol de placa na Band. E aí 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 Obrigado.